Entrei com o habeas corpus no Supremo Tribunal Federal e depois de apresentadas as razões, no dia em que iria ocorrer o julgamento, o relator da matéria me chamou na hora do café e me disse, doutor Arnoldo, eu queria uma pequena informação, o senhor é advogado no habeas corpus, eu disse, o senhor pode me dar uma pequena informação, por favor? Pois não, com muito prazer, dentro das minhas capacidades. Pode me dizer, se o Supremo Tribunal Federal conceder o habeas corpus, ele vai ser cumprido? E eu confesso que fiquei perplexo, ele deve ter notado e me disse, não, o senhor precisa compreender o seguinte, se o senhor puder nos dar a garantia do cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, nós vamos conceder o habeas corpus. Estamos convencidos de que, neste momento, pela legislação, pelos nossos precedentes, é caso de concessão do habeas corpus. Mas se o senhor não puder nos dar esta garantia, então, nós vamos denegar o habeas corpus por unanimidade, porque nós conversamos aqui com os vários ministros e nós lembramos que o nosso presidente, que era o ministro Ribeiro da Costa, teria dito, e era um homem de palavra, quando ele dizia as coisas, ele fazia, que se uma decisão do Supremo Tribunal Federal não fosse cumprida, ele iria pegar a chave da casa, atravessar a praça e entregar a chave ao general Castelo Branco. E aí, diz o ministro relator para mim, eu fico sem emprego e o senhor sem causas, e o Brasil sem Supremo Tribunal Federal. Eu confesso que, na minha vida de advogado, nestes longos anos em que tive o prazer de advogar, foram os cinco minutos mais difíceis da minha vida. Porque ele foi muito generoso, ele me disse, vou tomar café, daqui a cinco minutos o senhor me dá a resposta, porque aí vamos levar o processo para julgamento. E o senhor não se importa, porque eu trouxe os dois acordos. O acordo concedendo-o a ver as contas e o acordo denegando, porque depende das garantias que o senhor vai poder me dar. A sua palavra nos basta, mas o senhor tem que nos dar a sua palavra de que vai acontecer. Para o advogado, é uma situação difícil, porque prometer o que ele não pode implica, na realidade, mentir ao tribunal. E não se mente a ninguém, não se mente a tribunal nenhum, mas muito menos ao tribunal superior, no momento desse. Por outro lado, garantia, ou não dar a garantia, implicaria, no fundo, em dizer, vou abrir mão da liberdade que sai da vida do meu paciente, do meu constituinte. Confesso que os cinco minutos demoraram muito para mim, mas eu cheguei à conclusão que eu não podia dar nem a garantia positiva, nem a garantia negativa. Não podia dizer que certamente seria cumprido, não podia dizer que não seria cumprido, e não poderia nem dizer que o ministro Ribeiro da Costa não ia entregar a chave do Supremo Tribunal Federal, ou seja, o Cárcelo Branco, porque fugia totalmente a minha competência. Naquela hora de angústia, eu fui pegar o código de processo penal e disse, bom, talvez tenhamos uma solução. A solução não era usual, não era nem mesmo muito explícita, mas hoje está até no regimento do Supremo, e é a convocação do paciente. Eu voltei ao meu ministro relator e disse, senhor ministro relator, vossa excelência, poderia convocar o paciente, porque aí veremos o que vai acontecer. Há duas hipóteses, ou ele comparece, e o Supremo decidirá, ou abre as corpos, como melhor entender. Ou não comparece, e então cada um de nós terá cumprido o seu dever diante das possibilidades existentes no momento. O ministro olhou para mim e me disse, o senhor está me dando muito trabalho. Eu disse, mas nós estamos tentando encontrar uma solução. Mas eu já fiz dois acordos. Agora eu vou ter que fazer uma terceira decisão. Vossa excelência decide, mas me pediu garantias, que eu não posso lhe dar. Então, vamos tentar encontrar, se for possível, uma solução. O ministro relatou, levou o problema ao plenário, e saiu-se com o despacho de seis linhas. Considerando as circunstâncias do caso e as suas peculiaridades, convocam o paciente para a próxima sessão, quando poderemos apreciar o caso. E assim aconteceu. O governador Plínio Coelho compareceu ao Supremo, foi arruído e fez um discurso de político, discurso de três horas. Os ministros prestaram atenção, ouviram, e depois começou a discussão. E o ministro Evandro Lins, que certamente era o maior penalista entre os ministros, disse o seguinte, eu não estava com muito, não estava gostando da ideia de dar o habeas corpus. Mas nós estamos diante de uma situação que é a seguinte, além do passado do habeas corpus, da sua situação toda, o que acontece? O superior tribunal militar se colocou muito bem, disse que a competência não era dele. Então ele não era órgão de recurso contra o tribunal de Alagoas. Ele não podia determinar que a decisão do tribunal de Alagoas fosse cumprida. Também o tribunal de Alagoas julgou. Há alguns trechos que só se explicam pelo momento, e que se julgava porque um dos ministros disse, deve existir ainda o tribunal de Alagoas. Alguns ministros podem, alguns desembargadores podem lá não estar, mas existe o tribunal. Mas de qualquer modo, qual é o órgão acima do tribunal de Alagoas para garantir a liberdade individual no caso? Seria o Supremo Tribunal Federal. Tanto mais que o Superior Tribunal Militar já se tinha colocado na matéria com a finalidade de dizer, não é matéria da minha competência. E é interessante, e o ministro relator disse ao ministro Evandro Lins, ministro Evandro Lins, o senhor esclareceu bem essa questão com a evolução da situação? E o ministro Evandro Lins respondeu, não, quem esclareceu a situação foi V. Exª o mandar convocar o paciente, porque nós pudemos encontrar uma solução que fosse ao mesmo tempo justa e fosse possível. Então, essa ideia do, que não é do consequencialismo, mas que é da justiça eficiente, partiu, na realidade, de uma espécie de combinação de duas decisões. A decisão do Superior Tribunal Militar e, em seguida, a decisão do Supremo, que considerou que, nesses casos, não havia outra solução, senão determinar a concessão do habeas corpus. Eu acho que esses três casos, em que tive a honra e o prazer de funcionar, nos dão uma ideia de como, numa época em que havia ainda uma conceituação muito abstrata do direito, em que se dizia, se admitia, que o direito, na realidade, deveria ser olhado como sendo a norma legal. Houve, por parte do STM e, depois, do próprio Supremo Tribunal Federal, uma ideia muito importante, a ideia da eficiência. O direito também tem que ser eficiente. O direito não pode ser uma realidade simplesmente abstrata. tem que ser, na realidade, de fato, um modo de resolver os problemas que existem dentro de uma sociedade. E, quando as fórmulas legais não são suficientes, há um poder, quase que, eu diria, um poder dever do Poder Judiciário de construir as soluções, de encontrar as soluções. E, para esta evolução construtiva do direito, há uma certa parceria entre advogados e magistrados. Os advogados, que estão mais perto do cliente, da realidade, trazem os elementos que os magistrados podem decidir e verificar se as condições existentes, no caso, são suficientes ou não para que se faça uma evolução. É interessante que, durante muito tempo, a conceituação do direito foi muito abstrata. Havia uma frase que hoje parece obsoleta e na qual se dizia Fia justiça periat mundus. Que a justiça mande e que o mundo pereça. Nós não queremos hoje que a justiça seja um meio de fazer desaparecer o outro. Ao contrário, o mundo deve encontrar no direito e na justiça o meio de sobreviver adequadamente nas melhores condições possíveis. É interessante que essa ideia desse valor econômico da eficiência só entrou no direito relativamente, de modo recente. Na Constituição brasileira, nós, com a Emenda 19, dissemos que o Estado tem que ser eficiente. Essa afirmação não é meramente programática. Ela tem um sentido real. É que, na realidade, não basta fazer a justiça abstrata, mas temos que fazer a justiça, no caso concreto, a justiça eficiente. E para trazer do plano geral essa ideia para o plano específico concreto da justiça, nós já temos, na Emenda Constitucional 45, a ideia de que toda justiça só é justiça se puder ser realizada em tempo razoável. Na realidade, não há justiça se ela não for realmente uma justiça eficiente. Daí, no fundo, aquela afirmação que nós temos já na sociedade de direito de que a toda lesão de direito deve poder corresponder um remédio, um remédio adequado, um remédio rápido, um remédio eficiente. E é neste sentido que a lição do habeas corpus dado pelo Supremo Tribunal Militar tem um sentido até um pouco mais amplo do que a liberdade de um ou de outro e mesmo do que a orientação que o habeas corpus passou a ter a partir daquele momento. Isso significa a necessidade de um reaparelhamento da justiça para que nós possamos ter realmente decisões eficientes, decisões que possam fazer com que não apenas a letra da justiça, mas o espírito da justiça possa funcionar. Norberto Bobbio chegou a dizer numa determinada ocasião que ele gostaria de um juiz que fosse humanista, que fosse filósofo, como o Calando Mandrein do direito italiano, e também de um juiz que fosse economista, que conhecesse a economia, a realidade social, como poderia ser as carreiras. Eu acho que o juiz moderno deve ser ao mesmo tempo o economista e o social, o humanista e um pouco o filósofo, com uma visão um pouco mais ampla das situações e trazendo ao caso concreto todo esse arsenal de ingredientes que se exige hoje do juísta e especialmente do juiz. Ser juiz, nos dias de hoje, não é fácil. Ser advogado também não o é. Eu acho que nós temos uma realidade complexa em que, do mesmo modo que as tecnologias se sofisticam cada vez mais, também o direito sofre essa sofisticação crescente e é preciso, diante dessa evolução do mundo, aceitar que o direito muda, que o papel do jurista muda, que o papel do magistrado muda. A lição que nos deu na ocasião o Superior Tribunal Militar é uma lição de abertura, uma lição de liberdade construtiva e uma lição de coragem cívica. Na realidade, dizia Hemingway que a coragem é a dignidade sobre pressão. Ninguém sofre pressões, mas todos nós sabemos que no mundo existem as pressões e isso, poder superá-las de modo adequado com a sua consciência cívica, com a sua convicção de estar defendendo os princípios e a cultura do nosso país é a função a mais árdua, mas a função necessária e mais importante do poder judiciário. É nesse sentido que a lembrança destas lições de há meio século me pareceram importantes para ser lembradas. Não só no livro de história, no livro de ouro deste Superior Tribunal Militar, mas também em certo sentido dentro do exemplo que foi dado no passado para o presente e para o futuro, para o direito que todos nós estamos construindo todos os dias. Muito obrigado. Eu gostaria de cumprimentar o professor Arnoldo Wald por essa palestra emocionante de resgate histórico que realmente nos sensibilizou a todos nós magistrados dessa corte com muito orgulho. Nesse seminário, após termos ouvido palestras de notáveis juristas brasileiros e estrangeiros, temos hoje o imenso orgulho de receber uma personalidade que, para além de ser o grande especialista em arbitragem, um advogado notável é também o maior civilista do Brasil. O professor Arnoldo Wald com sua inteligência notável e profundo conhecimento jurídico inovou, como todo grande pensador, a ciência do direito. Dentre a sua imensa contribuição intelectual, a palestra de hoje destacou a primeira liminar em habeas corpus concedida por esse superior tribunal militar sob a pena do ilustre professor que a requereu. esclareço aos colegas estrangeiros que até aquele momento em passado recente inexistia um mecanismo que permitisse a sensação imediata do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do indivíduo em juízo de cognição sumária. Esse mecanismo derivou de uma construção jurisprudencial hoje conhecida como ordem liminar. um notável contributo que alterou os rumos dos tribunais pátrios servindo de precedente ao próprio Supremo Tribunal Federal e que constitui o indissociável elo entre o professor Arnoldo Wald e esta corte militar. A primeira a concedê-lo em tempos difíceis 31 de agosto de 1964 quando a normalidade constitucional havia sido rompida. Uma vitória sem dúvida do judicialismo e da cidadania democrática. E nesse momento meu querido amigo e eterno professor eu agradeço ao senhor em nome da justiça militar da União em ter nos dado a oportunidade de construir uma parte relevante da história do Brasil. E nesse sentido antes de entregar a vossa excelência porque vossa excelência tem de receber este tratamento a vossa excelência o certificado de palestrante eu gostaria de em nome dessa justiça bicentenária lhe oferecer também o nosso medalhão dos 200 anos. E se o senhor me permite professor eu estendo esse tributo de reconhecimento a sua companheira de 56 anos dona Eloísa Valde que me perdoem a inconfidência mas eu sei que o senhor vai até me agradecer naqueles tempos onde não existia computador dona Eloísa era quem fazia as correções manuais do tratado de direito civil do professor Arnoldo Valde portanto ela merece com todas as vênios o título de doutora honoris causa em direito civil dona Eloísa por favor eu gostaria que a senhora subisse para entregar a senhora e o professor a senhora gave lá o professor que a senhora eu gostaria e a senhora Fontane ima arroba R onde a senhora 미 Obrigado.